Olá amigos, olá galera, aqui estamos com a nossa furadeira, companheira de trabalho e essa aqui, agora ela vai nos ajudar a mostrar para a galera como fazer para desmontar o motor de centrífuga quando não tem parafusos e é um motor rebitado, é um motor com rebites, com pinos rebitados, não é parafusado então vamos mostrar que essa furadeira vai nos ajudar tudo bem pessoal, deixa eu só colocar o suportezinho aqui da minha câmera e nós vamos começar a mostrar para vocês e queremos mostrar para vocês, se for possível, aonde encontrar o defeito do motor da centrífuga esses motores de centrífuga são rebobinados hoje em dia com alumínio e é uns motores até bons, mas o alumínio é muito fraco e não aguenta muito tempo igual ao cobre quando o motor é de cobre, você tem um motor para muitos anos quando o motor é rebobinado ou seja enrolado com fios de alumínio isso dura pouco tempo pessoal, qualquer gota de água faz com que ele crie uma cinza branca e o seu motor escapa pelo vão dos dedos centrífuga boa, tudo bom, mas infelizmente os motores não são aquelas coisas os motores de agora estão vindo principalmente essa vanc quando você for comprar uma centrífuga, olha bem a marca da fera, veja o que ela é se for uma centrífuga vanc, fica esperto, porque essa empresa fabrica a centrífuga com esses motores enrolados só com alumínio isso você nunca vai ter uma centrífuga para durar bastante tempo não aguenta o plástico é excelente, é resistente, dá para trepar em cima mas a centrífuga em si, o motor que mais você precisa olha que coisa linda dentro dessa centrífuga, é uma joia chega a ser azulado o plástico, é uma coisa muito bonita muito bacana mas os motores que eles usam não prestam, porque são motores ó galera, você pode dizer, poxa o Caio está defamando a empresa não, não estou defamando galera o plástico é bom, mas o motor não presta é enrolado com alumínio e não dura galera se você quer ter dúvida comigo, vai nos ferro velho e veja quanta centrífuga é dessa que está lá, novinha mas pegue todas elas, todos os motores são queimados tá, então não é que eu queira prejudicar a empresa não, não estou prejudicando mas os motores deveriam ser modificados e rebobinados com cobre de verdade, cobre amarelo, quase vermelhado que é o cobre agora alumínio gente se você pegar e raspar aquele esmaltezinho que tem ali você já vê que é alumínio não presta nem para reciclagem, é tão ruim que é então, a centrífuga Vank o plástico é excelente e lindo é bonito dentro dela chega a ser azulado, como eu falei chega a ser azulado galera essa câmera não clareia muito mas eu posso mostrar aqui com outra câmera para vocês ver chega a ser azul aqui dentro de bonito que é muito bem bonito e muito bem feito o sistema parte do plástico só que os motores, como eu expliquei são frágil demais uma gota de água faz com que eles furem, faz uma pinta branca de alumínio e acaba com o seu motor não dura nada não dura você pode ver que elas são todas novinhas a centrífuga Vank que vem para consertar está toda novinha, mas não presta motor tá e agora tem outras marcas que estão fazendo a mesma coisa né estão caindo na mesma onda e fazendo tudo com um bobinado de motor com alumínio então essas empresas que estão fazendo motor rebobinado com alumínio vocês vão ficando esperto aí porque seu dinheiro não é capim, não é lixo né vocês precisam trabalhar para comprar investe, gasta e daí compra essas coisinhas fracas não vai durar então agora eu quero mostrar para vocês como encontrar o defeito tá agora tem um detalhe galera vou dizer para vocês se vocês tiverem um enrolador de motor que enrole bem que o cara capricha que seja bom que faça bem feito sinceramente essas centrífugas são boas tá muito boa muito boa maravilha mesmo 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 de verdade sabe então o que vocês podem fazer tira o motor da centrífuga ou leva inteira mesmo para um enrolador de motor aí ele enrola esse motor com cobre tá o enrolador vai enrolar com cobre ele não vai usar alumínio mas você já peça para ele eu quero que seja enrolado com cobre pague o preço não é caro pague o preço tá mas tem uma coisa que vai durar muitos muitos anos que o cobre dura muitos anos então compensa comprar essa centrífuga usar uns 4 meses 3 meses 5 meses que ela já estoura não dura é difícil dura um ano o motor aí você leva lá e manda rebobinar quando fizer de cobre é 5 10 15 anos tá pessoal é diferente o cobre nem comparar com isso então tá vamos fazer o seguinte vamos tirar essa broca fina que está aqui porque é fina demais e vamos colocar uma broca mais grossa nessa furadeira skill essa furadeira é boa hein galera vou falar bem dessa marca aí skill não é steel é skill tá tá ali ó s-k-i-l é boa essa marca posso falar bem posso porque eu sou assim pessoal eu sou tipo não vou dizer que eu sou o crítico mas sou tipo eles é o que é sim é sim o que é não é não eu não vou enganar não adianta não ganho nada com enganar ninguém então vamos falar a verdade né já que estamos aqui na batalha vamos tirar aqui ó nosso mandrilo tá preso aqui ó tá a gente prende o mandrilo aqui pra não perder né prende no cabo da furadeira olha aí essa broca é muito fina broca 4 milímetros 5 milímetros né agora eu vou botar 10 milímetros aqui ó vamos tirar aquele parafusinho ali aqueles rebite porque eles fazem com rebite né então a gente não tem como recuperar esses motores então como a gente aqui tem as manhas né as artes então nós vamos tentar recuperar vamos tirar vamos cortar o rebite com a broca é isso que vocês podem fazer aí quando você quiser desmontar esse motor sempre prejudicar o motor porque se você ficar batendo com a talhadeira aí com alguma coisa você vai cortar vai prejudicar o motor vai estergar tudo então faça o que eu estou fazendo aqui ó coloca uma broca na furadeira uma broca não precisa ser grossa seja aquela que você necessita tá e corta em cima do rebite que ele já sai tá vamos colocar a furadeira na tomada aqui olha aqui ó agora sai tá essa aqui é a furadeira e parafusadeira para os dois lados trabalha né vamos lá vamos apertar em cima aqui ó deixa eu ver se já saiu né tem que ser breve né aí ó já se foi esse já era só o buraco agora depois que eu cortar os quatro eu só aperto só puxo para cima e sai tudo ó mais um só sai o anelzinho né e não estraga o motor depois eu coloco parafusos com porca tá pessoal aí coloca parafuso com porca olha aí mais um olha como é fácil e rápido e o que eu quero que vocês façam aprendam tá pessoal isso aqui é uma aula essa é a número quatro saiu também pronto olha a furadeira ajuda para caramba é uma ferramenta excelente parabéns para quem inventou isso aí agora é só puxar ou bater um pouquinho talvez né às vezes não sai não é boa tem que dar uma pancadinha para tirar desencaixar né porque ela está bem presa no rolamento né então talvez seja meio dramático para tirar aqui mas vamos dar um jeito agora sim agora tem que pegar uma ferramenta bater de baixo para cima para desencaixar tá bom vamos fazer isso né se é isso que tem que fazer será feito vamos pegar vamos encarar é meio sofrido pessoal mas tem coisas que não dá lucro mas é divertido né vocês sabem disso meu pai sempre diz tem coisas que não dá lucro mas é divertido o que importa é isso vamos tentar bater de cima para baixo de baixo para cima né vamos ver o pior de tudo é que não dá para bater forte e a minha câmera fica balançando se eu bater aqui né mas eu tenho que bater tenho que bater não tenho outra escolha então vou fazer o seguinte vou colocar a câmera em cima de um carro aqui para ela filmar para nós deixa eu tentar mais uma vez caso nós veja que não oh já está saindo não é o bicho de sete cabeças não galera está saindo vamos bater vamos continuar batendo só que eu não poderia ficar balançando a câmera senão vai ter gente falar poxa vida não tem nem como colocar essa câmera em cima de uma coisa para filmar um pouco para a gente sempre tem uns ratiadores né tem uma galerinha aí que reclama para o dedéu eu nem ligo não me importe que reclame o que importa é que assista o vídeo né galera se eles reclamarem mas são meus amigos não tem problema para ver se eles reclamarem e não serem meus amigos daí o bicho pega mas aqui vai dar certo eu vou conseguir fazer o treco funcionar vou dar umas cajadadas de baixo para cima aqui que vai sair é galera eu ainda não mostrei a cara nesses vídeos aí né mas eu estou perto de completar os 100 mil inscritos aí a gente vai mostrar a cara para essa galera por isso que eu peço para vocês comecem comecem a se inscrever usa o dedinho abençoado por Deus aí se inscreva no canal quanto mais gente se inscreve mais rápido eu completo 100 mil inscritos a hora que eu completar 100 mil inscritos eu vou ter que aparecer tá não sei se com a minha cara verdadeira ou falsa mas eu vou aparecer tá bom eu não tenho por que me esconder galera servo de Deus sou um cara sossegado vivo em paz eu só não apareço porque eu não estou muito afim mas uma hora dessa eu resolvo beleza vamos bater agora a parada é papo e vamos bater mais bater mais forte eu acho que está saindo bem enjoado eu podia colocar um sacador mas qual sacador que pega direito essa coisa aqui nenhum quer dizer tem um né pode ser que tenha vamos ver a gente vai montar um canal aí daqui uns dias galera no outro canal a gente vai fazer um show um show meio diferente sabe mas bem legal vamos só falar coisas boas nossa galera estou cansado de bater um negócio que não é muito companheiro não dá que não sair não mas vai sair a gente sabe que vai já saiu um eito já está girando sozinho aqui tem uma máquina barulhando aí na rua né galera agora pode ser que os nossos amigos começam a fazer as estradas época de campanha política né agora começa a ficar boa coisa na campanha se faz estrada se faz qualquer coisa depois a gente desaparece é normal isso é no Brasil inteiro né galera época de campanha você não falta amigo tudo é festa depois que passou eleição cabal não se vê mais ninguém ó pessoal o negócio não está quendo sair aí está encardido então vamos batendo bater mais forte eu quero tirar a parte de cima debaixo já saiu só que eu não posso dizer nada para vocês eu preciso tirar as duas eu acho que está saindo também essa está saindo vocês vão dizer mas está demorado mas está saindo acontece que também não pode bater demais de Ford se eu bater forte demais eu vou prejudicar o motor e esse motor a gente quer arrumar ele ainda fazer ele funcionar agora mudou a história uma batida cada lado e um galo cantando aí ficou ficou feio mas já está faltando pouco esse galo está cantando mais do que eu falo aqui vamos ver olha como é complicado para tirar quando o negócio não tem uma ferramenta apropriada você sofre um pouquinho mas se diverte digam aí comigo galera não dá lucro mas é divertido está na mão não saia mas agora saiu vejam que não é com bucha não é com rolamento rolamento tá bom agora vamos pegar nossa câmera de novo qualquer coisa a gente vai lá fala para aquele galo parar de cantar né pessoal falar para esse galo para de cantar porque está muito essa música do galo e está falando mais que a gente está atrapalhando bom agora vamos ver se conseguimos chegar lá vamos ver se conseguimos chegar lá tirar essa coisa nós já conseguimos agora temos mais mais arte para fazer vamos soltar essas chaves no chão olha aí como é que é umas borrachas para amortecer em volta do rolamento agora tiramos isso aqui é isso que nós queríamos era esse pedaço que nós precisávamos olha aí saiu está na nossa mão agora está aí o conde aí pessoal certo tudo bem agora nós vimos o seguinte que esses fios aqui que é o que vai para a rede de luz para a tomada estão bom essa volta não está danificada mas eu estou enxergando uma manchinha preta aqui isso pode ser aonde alguma coisa queimou é pessoal olha aqui galera talvez tenha uma sorte e talvez seja bem no começo que bom que bom vamos tentar fazer o seguinte vamos cortar vamos cortar esse nailo que isola aqui e vamos abrir umas voltinhas que a gente pode até encontrar esse negócio pessoal a aula já está esbotada o tempo o vídeo já está grande demais no próximo vídeo vamos abrir isso e vamos localizar onde está o defeito se eu conseguir mesmo vocês vão ficar de parabéns e eu também valeu muito obrigado então amigos por gentileza de coração mesmo se inscreva no canal compartilhe e receba o sincero abraço deste amigo de vocês até o próximo vídeo tchau pessoal eu volto logo com a aula número 5 porque essa é a número 4 um abraço tchau pessoal fui